Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Iêêê! É isso aí, velho! Tá morto? Essa edição é especial porque as perguntas virão de veículos... de pessoas das mídias... O que é que está aí? Tem vários, tem Sport TV, tem Verus, tem mais eSports, tem ESPN e tem o Heitor. Qual de onde é o Heitor? Heitor... Heitor... Heitor na empresa Heitor... Enfim, a primeira pergunta é do Jodar O Jodar é o mais legal, sem querer puxar, sabe? Cara, a gente gosta demais! Do Sport TV... Como o Takeshi está se adaptando à posição de topo? E ele fez até um adendo aqui... É legal que ele e os outros do time falem... Tá... Top é... Os Champions são mais fáceis do que do mid, no geral... Porque, por exemplo, estão no Metal... Maokai, Shen, Orn... Shogai, etc... Os tanques são bem mais simples, mas você tem muita... Eu acho que não estou no nível dos outros tops ainda... Mas estou chegando lá! Tá indo bem, eu acho, Takechão! Ah, deu bem! Acho que tá indo bem! Precisa trocar essa pô aí! Tem que deixar de ser piscininho de criança e virar uma piscinoninha! Piscinoninha! Tem umas Akkari... Não, Akkari não! O que é isso? Tem que ter uns champions malucos assim! Darius... Atrox! A gente precisa ter uma conversa séria sobre esse Banai Laoi aí! Não foi minha culpa! Eu tô vendo as perguntas aqui, umas perguntas meio tensas! Ixi! O povo pegou pesado! Ixi! Atrox! Tá! Próxima pergunta também é do Jodar! Me perguntou! Acho que é mais culpada essa! A PEN vai ser um time em formação no primeiro split ou já sentem que vão estar maduros com a equipe? Acho que... Se éramos um time em formação, éramos um time em formação na Superliga! Acho que... Podemos dizer que para... Essa não era a intenção, mas... Com certeza para o CBLOL, a gente encheram que seremos um time para brigar pro título! Pergunta da Barbara Gutierrez, do Verus! Eu não sei se pronuncia assim! Theo, como você lida com os haters e você quer dizer algo para eles? Cara... Tipo... Eu acho que a questão dos haters, querendo ou não, são pessoas que não sabem o que acontece aqui dentro! Eu acho que um jogador profissional tem que saber filtrar isso! E acho que se importar mais com a opinião do seu próprio time! Que são as pessoas que estão com você o dia inteiro e sabem o que você está fazendo! E sabe tipo... O que acontece aqui dentro! Cara, em mensagem eu acho que não, velho! Acho que... Quem quer hatear, hateia! Acho que eu só preciso focar em mim mesmo e no meu time mesmo! Ai sim! É, tá vendo? Eu faço carinho todo dia! Por isso que ele não fica triste! Valeu, valeu, valeu! Pergunta do Eric Teixeira, do Mais Esports! A Pain sofreu com a Zoe no segundo jogo e baniu ela do Redside! O Tim não sabe jogar de Zoe ou a Pain não sabe jogar de Zoe no treino? Mas... Deixe! O SpinFont também! Foi... Ele pode ficar perdendo! Ele tá te botando com força, velho! E aí... Pra eu responder essa? Você quer falar essa? Se eu responder vou falar por trás de tudo das duas vezes! Eu posso falar! Eu posso falar meio de... Vai falar tudo! Vai falar tudo! Vai ser tudo! Acabou o ano pra gente! Mas até lá já mudou tudo. Você quer que eu fale? Se alguém que ela fala, eu posso falar também. Eu vou falar aí. Fala aí. Fala aí. Zoya, a gente sabe jogar, a gente tinha treino com ela e... Mas tinha algumas situações que a gente achava confortável jogar contra. E uma das situações que aconteceu lá, acabou que não deu tanto certo e a Zoya saiu de controle. Quando ela sai na frente do jogo, quando o time dela pega vantagem, ela só fica lá no barão parada atacando Ezinho e foi o que aconteceu. E meio que complicou isso pra gente. Mas é isso, a gente ia treinar contra a Zoya, a gente tinha uma estratégia contra a Zoya. E a gente também jogou de Zoya, só que na hora lá a gente preferiu jogar contra. Nossa estratégia era justamente responder a Zoya, por isso que a gente não baniu ela. A gente tinha quase respostas pra ela, a gente criou aquele cenário justamente pra responder a Zoya. E acho que... Por isso que a gente não baniu ela, acho que nosso terceiro ban, inclusive, foi um ban errado. Puta, muita gente falou, ah, vocês não baniram a Zoya. A gente não queria banir a Zoya. Não estou justificando que o ban foi certo, mas... A gente queria realmente banir a Zoya, a gente queria responder a Zoya certo. Saiu de controle, deu errado, mas acho que a gente treinou pelo menos metade da semana foi aquele cenário. A gente não queria jogar de blue side de Zoya porque, sei lá, não fazia parte do nosso plano. A gente só queria deixar a John Anderson e queria responder. E o boneco não é insta-win também, né? Ah. Não é o fim do mundo deixar open, deixar todo o time. Próxima pergunta do Eric Teixeira. O que a Pain vai fazer pra consertar os erros deste ano, em 2018? Cara, a gente tem que ver porque a gente errou. A gente entende que esse era um campeonato de... Como pode falar, o time está em formação, porque realmente aconteceram muitas mudanças. Um dos pilares do time que é no mid, especialmente nesse meta, foi trocado. Então existe essa questão de que muda muito. Não está questionando para a Zoya. Acho que existe um tempo onde ele vai demorar para criar experiência. Porque por mais que ele seja um bom topelã, na minha opinião, e um bom jogador, existe aquela malícia do top aqui. E esses são todos os aspectos que mudam muito com o tempo. E fora isso, fora o fato do tempo ajudar a gente, porque a gente estava melhorando só com o tempo, talvez mudar algum tipo de esquema como que a gente treina, como que a gente visa essa questão de melhorar tanto os nossos treinos durante a semana, como, por exemplo, solo queue, etc. Porque foi um período em que no qual a gente testou bastante coisa. Foi um período em que no qual a gente testou certas mudanças e vimos certos resultados e podemos melhorar isso para o ano que vem. Por favor. O cara é público, né? O cara é público, né? Pergunta do Guerra do ESPN. Vocês acreditam que o método de escalada e MD3 vai possibilitar um crescimento do cenário como um todo? Acho que vai melhorar para os espectadores principalmente, mas para o nível em si. Talvez a gente só, tipo, vai poder testar mais coisas. Agora, porque no MD3 você pode perder um jogo testando certas coisas. E de escalada eu não sei se impacta muito. Talvez porque vai ter mais um time nos playoffs agora. Porque vai os cinco primeiros, né? Então talvez o cara que terminou em quinto ali e não teve um começo tão bom de campeonato pode chegar na final mesmo assim ganhando de todo mundo. Então isso pode se melhorar. Eu também acho que tem um aspecto de, tipo, histórias a serem criadas no campeonato. Tipo, o cara que estava em quinto ali e destruiu todo mundo. O Claudinei... Não é Claudinei? O que fez foi? O quinto lugar antes foi ficar garantido, né? O quinto lugar começou a ganhar. Não tinha releguei, tinha que achar melhor. Era bem sem graça. Um time que começa perdendo. Porque antigamente todo mundo começava empatando essa porra, né? Era só empate. Um time grande, empate, empate, empate. Agora, tipo, mano, o time começou em crise, perdeu dois jogos, três jogos assim. Aí teve a reviravolta, pá, não foi? Tipo, eram três empates, aí ganhou uma contra a outra. Eu não sei se vai ter essa parada de testar, não. Porque o primeiro colocado já está na final. O que vocês acham? Não é testar, é arriscar. Arriscar um jogo. Eu acho que você pode se expor um pouco mais. É... Porque um jogo não vai valer dois pontos. Teoricamente, se você perdesse um jogo, você perdia dois pontos. Agora, você vai perder um jogo, você já pode ganhar outros dois e ganhar seus três pontos. Pergunta do Guerra. A Pain é um time que empatou muito em 2017. Até onde essas mudanças vão ajudar o time a obter melhores resultados? Escolhendo pra mim, você quer ver? Não dá mais pra empatar, né? Não dá mais pra empatar, né? Não dá mais pra empatar, né? Não dá mais pra empatar. O nós perde, eu não respeito. Todo mundo empatou pra caralho ainda. Eu acho que essa mudança também... Essa mudança favorece muito o time que tem uma comissão técnica capaz de se adaptar em uma série também. Então, se a nossa comissão técnica é top, a gente vai se adaptar melhor e vai ganhar mais. O negócio do terceiro jogo eu não concordo até agora. Quem é você? Quem define o lado do terceiro jogo é quem ganhou mais rápido entre os dois. Tem um tempo de partida. Tem um tempo de partida. Tem um tempo de partida pra mim. Mas não, estamos reclamando, né? Porque já foi quase o final, assim, né? Por causa do tempo. Obrigado a Deus o tempo de vitória. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo tempo. E pelo Leto, acho que piora, né, cara? A CNB nos ajuda, né? A CNB nos ajuda, né? A CNB nos ajuda, né? A CNB. A pergunta do Heitor. Que aqui não diz qual é o veículo do Heitor. Heitor. Pergunta para o Pada, Juque. Em um balanço geral, como vocês enxergam o desenvolvimento da PEN atual em comparação com a PEN que vocês assumiram no segundo split? Houve uma evolução de lá pra cá? Solta a Rua, Juque. Evolução... Vai, fala você um pouco. Tá. Teve grande diferença porque a gente tá jogando com o TACASH no top e com o Team no mid. Então é difícil você falar que teve evolução se você trocou dois jogadores importantes. Mas na Superliga, com certeza, você tem um tipo de evolução muito grande. E eu acho que no CBLOL a gente só vai amadurecer cada vez mais em cada série. Eu acho que como um grupo teve, que nem o Juque falou, mas só falando em outras palavras, como grupo teve uma evolução, principalmente pela personalidade dos dois. E acho que isso vai ser muito importante aí pro médio prazo do grupo. Ahn... Tá. Tem mais perguntas. Eu tava encerrando pra responder, mas a gente recebeu mais perguntas. Então, a próxima pergunta é do Xande, do Globo Esporte. Ah, não é pra mim. Então vai outra. Xande, do Globo Esporte, outra pergunta. O que mais me chamou a atenção nas mudanças de regra para o CBLOL 2018 foi a alteração nos playoffs. O vencedor indo direto para a final. Afinal, na opinião de vocês, é melhor ter tempo para treinar ou disputar normalmente a fase mata-mata? O time de melhor campanha é, de fato, beneficiado? Sempre. Acho que é questionável, né? Depende do que acontece. Sempre depende. Tem pontos positivos e negativos nos dois lados. Só que, no geral, eu acho que ficou muito mais justo. Legal. O cara que teve o melhor desempenho tinha que ter melhor desempenho pra final direto. Muito justo. Sempre com a atenção do treino também, né? Porque geralmente os times que iam pra final não podiam jogar entre si, obviamente, pra treinar, porque os caras não jogavam só pra final. E agora o time que vai pra final cedo pode treinar com todos os times que vão pro playoffs. Acho que dá uma boa vantagem isso. Isso é bom também. Também. E tem também espaço de janela. Não sei qual tempo é exato, né? Mas tem janela pra bootcamp. Depende. Pergunta do Vitor Ventura, do MyCNB. A falta do loop por dois jogos na mudança de patch foi o que atrapalhou o desempenho da PEN? A volta ou a saída? A falta. A falta? Entendi. A volta. Acho que atrapalhou um pouco, sim, porque a gente tava numa crescente, eu acho, naquele momento. E meio que essa crescente quebrou por conta do plano de saúde que ele teve. E quando voltou a gente teve que meio que se readaptar a ele. Com a entrada do ex a gente teve que mudar muito a dinâmica, como acionava a comunicação. Então isso só atrapalhou, mas não justifica como a gente jogou em alguns jogos, saca? Foi prejudicial sim, mas não é justificável como a gente perdeu alguns jogos, porque a gente foi tomar pátio, etc. Acho que atrapalhou na série contra a Cage, mas acho que não teve influência na série final. A pergunta do Xanji pra mim foi, Camille, o que já deu pra aprender estando fora do campo? Ah, porque é gira de futebol, eu fiz tá entre aspas. Já tivemos... Valeu, Beto. Fora de... E já tivemos uma competição inteira desde que você anunciou a pausa. Algo que você tenha enxergado somente quando se distanciou da cadeira ou do competitivo? Muita coisa. Fazer parte da comissão técnica nesse período abriu meus olhos pra muitas coisas. É muito divertido você se afastar um pouco da parte de jogo e focar mais na parte que trabalha um pouco a estratégia pré-jogo na questão do draft e na questão do macro também, mas tendo mais contato com a parte... mais de análise mesmo, não do projeto final que é apresentado pros jogadores, mas de todo o trabalho que é feito antes de chegar a esse resultado. Então é bem divertido, você aprende bastante coisa e você consegue dar umas sugestões mais... mais de champions e tal. Porque não necessariamente vão chegar nos players, então você pode arriscar e inovar. E ser criativo. Que é o que o sistema de MD3 favorece no ano que vem. E a atividade? Vem que arriscar. Meteu o louco. Isso. Esse foi o P-Responde! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Joga na câmera, velho! Olha ele aqui, ó! Nossa! Pode jogar na câmera? Baixa aí o seu! Vou jogar aí! Falou, rapaziada! Aí, ó! Lepo, rapaziada! Por favor. Não éоля! A comprendre! Um, quePS 현ão, bardzoen momento!